Olá turma, aqui é o Gustavo Borges, mais uma dica de natação para vocês aqui no canal da Poker Sports e hoje eu queria fazer uma dica muito, mas muito, mas muito, mas muito importante e ao mesmo tempo algo que tem uma certa simplicidade e é muito complexo não sei se ficou muito complicado aqui essa abertura para vocês mas a dica de hoje, ela tem a ver com flutuação e a flutuação que eu queria mostrar para vocês aqui, nessa dica de hoje, é do nado costas então o que eu vou fazer? Vocês vão olhar aqui a minha sequência que eu vou postar logo na sequência aqui dessa minha fala, dessa minha explicação onde vocês vão ver eu na posição dorsal, ou seja, a cabeça, o olhar para cima, as costas para o fundo da piscina eu vou estar flutuando, batendo perna somente eu vou colocar os dois braços ao longo do meu corpo, num primeiro momento e a posição da cabeça, ela vai ser importantíssima para a minha flutuação ou seja, se eu levanto a cabeça, o quadril cai, vocês vão perceber isso se eu deixar a cabeça alinhada aos ombros, eu vou ficar na superfície da piscina vai ficar bem melhor dessa forma então, batendo perna, perna normal aqui, barriga para cima, olhando para cima, para o céu e eu vou colocar as mãos ao longo do corpo, nessa forma aqui, mãos ao longo do corpo e depois eu vou colocar as mãos aqui para cima e prestem atenção na minha cabeça se eu levantar a cabeça, o quadril vai afundar se eu deixar ela alinhada ao ombro, o quadril vai flutuar e é isso que eu gostaria que vocês observassem acompanhem aí e aí Vamos lá. Quando eu levanto a cabeça, o quadril cai. Aí eu levanto, ponho na posição natural, o quadril volta. Quando eu levanto a cabeça, não tem como segurar o quadril. Relaxa, ele volta para cima. Como vocês viram aí no nado costas, levanta a cabeça, não tem como. O quadril afunda. Isso funciona também para o nado livre, tá? Então, quando você levanta a cabeça, o quadril vai afundar. Então, mantenha o quadril, a cabeça alinhada aos ombros. Ar no pulmão. E faça aí o deslocamento. É isso aí. Valeu, turma. Abraço.